Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você que assiste aqui esse canal, onde eu, Max, vou lhe apresentar essa casa que pensa no projeto, na distribuição. Eu particularmente gostei muito, é claro, isso é uma opinião minha, mas eu queria saber de você, o que você achou. Mas para isso, preciso que você assista o vídeo até o final e deixe aqui nos comentários o que você achou. Agora vamos embarcar nessa jornada e conhecer um pouco mais sobre ela. Pessoal, é uma casa de 216 metros de construção, são três quartos, são três suítes e, é claro, uma suíte com closet, que no caso seria a sua suíte. Pessoal, começando aqui na parte da fachada, é uma casa que tem uma fachada bem imponente. É claro, essa pintura também trouxe uma imponência também a mais para a casa, então tem essa passarela aqui para recepcionar a sua visita no portão de pedestre. E aqui a parte da fachada, na parte superior, foi utilizado também pedras naturais. E aqui também foi utilizado aquela pedra preto São Gabriel. Na parte da garagem, nós temos aqui uma garagem para quatro carros, tá? Dois cobertos e dois aqui na parte externa. Aí agora nós vamos conhecer o interior dela, para você entender um pouco do layout da planta. Vamos lá então? logo de entrada nós somos surpreendidos por um ambiente que é rico, né? Recebe bastante claridade natural e isso é muito importante. Mas pessoal, quero saber de você. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos aproveitar e vamos conhecer um pouco mais aqui dessa casa que já está encantando, né? Logo de início já está encantando. Aí aqui, pessoal, é o seguinte, como é que é a distribuição dessa casa, Max? Como é que é? Vamos lá. Parte da cozinha, nós temos o ambiente integrado, que aqui no caso seria a parte da sala, pronto também para receber climatização. Ali na parte da cozinha houve um rebaixo, tá? E aqui na parte da sala nós temos esse ambiente mais alto, esse pé direito mais alto, né? Esse pé direito mais alto, que ficou muito bonito. Questão de acabamento. Foi utilizada aqui esquadria de alumínio, né? Então, essas esquadrias da cor preta deu um charme a mais na casa, combinou também com a paleta de cores e é uma casa, pessoal, que ela é trabalhada na parte estrutural, toda na laje, tá? Os 216 metros, toda na laje e terreno, 12 por 25, né? Totalizando aí 300 metros. Aqui na parte da cozinha, aquela, aquela, essa diferença que ficou, né? Aquela parede, esse afastamento, no caso ficou para ser a distribuição dos planejados, com a parede bem reta, né? Então, você consegue trabalhar os planejados ali e ali na parte externa, que no caso seria a varanda gourmet, daqui a pouco nós vamos passar lá e finalizar o vídeo por lá mesmo, tá? Aí agora, nós vamos agora conhecer os quartos, tá? São três suítes. Logo aqui, nós já chegamos na primeira, que é uma casa bem fresca, tá? Eu acredito pelo jeito que ela foi projetada, que recebe bastante ventilação. Isso também é muito bom. Aí agora, nós vamos lá para o próximo quarto. E outra, é uma casa que todos os quartos foram projetados, voltados para a parte da piscina, tá? Então, ela faz tipo um formato em L, abraçando ali a piscina. Esse quarto, ele tem uma diferença do outro, tá? Ela tem um jardim de inverno e também todos os quartos tem espaço para você instalar os cortineiros e também o porcelanato, pessoal. Olha só o tamanho dessa peça. Bonita, né? Bem grande. Essa aqui é aquela de 1 em 20. Ficou muito bonita. Aí aqui é o banheiro da segunda suíte. Aí agora, nós vamos agora para a sua suíte. Pensa no tamanho grande, viu? Aí aqui, já a suíte principal. Claro, esse aqui é o close, tá? O corre até ali. Então, ficou um close bacana. Dá para distribuir aqui do jeito que você estiver pensando. Então, é só chamar arquitetos da interiores e projetar o seu close na melhor forma que te atenda. Aí aqui, o banheiro da suíte. Eu achei muito bacana também. Foi o jeito que ele foi distribuído, né? Tem essas blusas amarelas aqui que dá até uma leveza mais no ambiente. Isso é muito bom. Agora, nós vamos lá para a parte do dormitório da suíte, que já fica logo aqui. Você lembra que eu te falei que todas elas são voltadas para a parte da piscina? Essa aqui também não é diferente. Olha, até esqueci de ligar aquelas luzes ali. Deixa eu ligar. Espera aí. Opa! Isso! Olha para você ver. Que bacana. Agora são 5 horas da tarde e você aproveita bastante também a parte da piscina. A partir de 2 horas, você aproveita a parte da piscina, que é uma casa que é voltada frente para o nascente. Então, acaba que você aproveita muito a parte da área da piscina. Não terminou. Aqui fica a parte de lavanderia e dispensa. Já fica tudo aqui. E agora nós vamos lá para a parte do lazer, do gourmet, da área de churrasco. Canto do guerreiro. É canto do guerreiro, né? Pessoal, é o seguinte. A parte da piscina aqui foi trabalhada de que forma? É automatizada, tá? Cascata, hidromassagem e iluminação ali também para dar um charme a mais. E ainda tem esse espaço aqui para você colocar a sua espreguiçadeira, aproveitar aí seus finais de semana. Aí aqui já tem o lavabo, que eu achei muito bonito, tá? Por sinal, com tonalidades brancas. O cinza muito também, que remete muito à parte da fachada, que ficou muito bonito. Eu mesmo fiquei muito encantado pela fachada. Que ficou bem distribuída, né? A paleta muito bonita. Aí aqui na parte de lazer, o que foi trabalhado aqui? Colocou o preto São Gabriel, com esse detalhe marrom. Então ficou muito bonito. E esse detalhe aqui, marrom e porcelanato, também ficou muito bonito. Trazendo também o cinza, que deu uma leveza, né? Deu uma quebra no ambiente, ficou muito bonito. É um espaço também que pode ser climatizado, tá? Inclusive, não é à toa que tem essas divisórias aqui, para proporcionar um ambiente climatizado, né? Mais íntimo. Às vezes você não está com tanta visita em casa, você quer aproveitar aqui. É claro, se for fazer uma coisa maior, você pode abrir aqui e aproveitar todo o ambiente ali, dessa área externa. Ou até mesmo aqui, nessa outra parte, você pode abrir também para aproveitar todo o ambiente aqui, da parte externa. Pessoal, fico muito feliz que você tenha assistido esse vídeo até aqui. E se Deus quiser, nós retornaremos para mais um vídeo aqui nesse canal. Fique com Deus e até a próxima vídeo.